E aí galera, aqui é o Bruno novamente trazendo pra vocês mais um gameplay de Custom Zombies E dessa vez pessoal, nós vamos jogar aqui num mapa chamado Inverted Ascent Esse mapa aí é um mapa bem difícil, bem colorido e tá sendo bem cotado lá pela Steam Pra me ajudar com essa gameplay, novamente o Vitão e também o Wanderson87 E pessoal, o Wanderson87 tem um canal de Youtube também, o link do canal dele vai tá na descrição desse vídeo aqui Então se inscrevam lá pessoal, pra dar aquela força pro cara, o cara já fez um investimento alto aí Comprou placa de captura, montou um PC top pra fazer vídeo bacana aí, inclusive tem um Supply Drop lá que ele tem muita sorte, cara Pegou uma armona, uma armona E como é tradição aqui dos vídeos de Custom Zombies, agora é o Momento Tela Negra Que é aquele momento onde eu leio os comentários bem bacanas de vocês aí do último vídeo de Custom Zombies E o primeiro comentário de hoje pessoal, é do João Vitor, hashtag ContenteTV Hashtag Momento Tela Negra, hashtag por favor me mostra Adoro seu canal, assisto todos os dias, valeu pelo entretenimento, muito obrigado João Vitor Tem também aqui o Mustang and Sally, que mandou Esse foi um dos vídeos mais engraçados do canal, Bruno grava o Snowflake com alguém, vou gravar assim meu amigo, muito obrigado pelo seu comentário Tem também aí ó, o Ghost Shadow, mandou o seguinte, melhor canal de gameplay, me inscrevi agora e não paro de olhar seus vídeos Muito obrigado Ghost Tem também o RD Gamer, RD Gamer é antigo também galera, tem Bruno me põe no vídeo seu gostoso, sou inscrito desde os 3 mil inscritos Hashtag Tela Preta Ghost Delice Nossa senhora, essa foi foda hein Tem também aí ó, o Gabriel Faria, hashtag Momento da Negra, Bruno já tentei várias vezes aparecer e vou continuar tentando Eu chamo meus amigos pra ver seus vídeos que são ótimos, adoro seu canal e queria saber como baixar mapas para o PS3 Infelizmente Custom Zombies só tem como jogar no PC, tá? Custom Zombies não tem tanto no Xbox nem para o PS4, infelizmente Tem também aqui ó, o Black Games, tá com a foto ali do Ban Ele falou o seguinte, esse Custom Games só funciona no PC ou também funciona nos consoles? Mesma coisa, só funciona para o PC e para usuários da Steam, tá? E tem também aqui, pra finalizar, o Lincoln Xtreme Mandou o seguinte, hashtag Momento Tela Negra Estou perguntando isso antes mesmo da Tela Negra, mas o Bruno não responde Se ler isso porque o Chico Lira não está mais com você, faz tempo que ele não aparece O Chico Lira ele trabalha muito na Prefeitura de São Paulo Então ele tem pouquíssimo tempo e o horário que eu tô gravando não tá conciliando com o horário que ele tá de folga É por isso, mas eu mantenho o contato direto com o Chico Lira e sempre tô trocando zap com ele Bom galera, então esse foi aí o Momento Tela Negra Se você quer aparecer aqui no Momento Tela Negra, pessoal, é só você deixar um comentário bacana nesse vídeo aqui Que no próximo vídeo de Custom Zombies, talvez você apareça Então vamos lá galera, começamos aqui ó, nossa senhora, já com um lagzinho de leve Beleza, ó isso aqui, o que que é aqui? Nada Ó, é Time Add Zombies, hein gente? Então, toma cuidado aí, os bichos é colorido também, véi Ai, sai fora Tô vermelho, tô vermelho, tô em choque Meu Deus, o bagulho tá pegando fogo já 2.500 essa porta aqui E 2.500 isso aqui Tem gente passar pra nenhum lugar aqui não? Toma cuidado, toma cuidado Não, tem que abrir as portas, deixa eu ver É ó, não dá pra entrar Ai cara, dá pra comprar as arminhas aí, é verdade Ai, sai Caralho, essa candle, essa candle aqui, ela é, ela é mais fodida Vai, 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 vai Ela é automático Que isso Caramba galera, duramos 49 segundos aí ó Que fita cara, porra Deixa eu fazer um fast restart aqui galera Fast restart Pronto, vamos de novo, segunda tentativa Caramba Nossa, e quem morreu primeiro foi o Vitor Caralho Ah, foi mal aí, viado Não esquenta não, Vitor, não esquenta não, Vitor, faz parte Vamos lá ó, tem, tem aqui ó Tem a Véspera É a Véspera Que ajuda pra caralho E a L-Karnine L-Karnine, acho que nem precisa porque Vai ter a mesma força dessa arminha aqui né É Só mais bala no pente, mas Quem vai juntar os 2.500 aqui hein O Wanderson O Wanderson vai juntar os 2.500 galera Porque ele é gente boa Tá doido Vai, ó, então Ai Meu Deus Nosso Deus Ah, mano Nossa, sai um arminha aí Alguém pegou, alguém pegou Foi eu, foi eu Então vai Vant A M12 Nem sei que arma que é essa Eu sei que Aqui o lema é fogo único deles Ai, Vésper Vou ajudar você de ver Nosso Deus O zumbi fica Ah, meu Deus, cai O zumbi ficou transparente galera O zumbi Ai meu Deus, as costas Ah, mano Travei alguém aqui velho Ai as costas Puta que pariu Cuidado Bruno Só tá o Meu Deus Salve o Vitor Salve o Vitor Não tem jeito não Tem que juntar esses 2.500 rápido Caramba galera Falecemos, cara Não saímos nem do começo ainda Esse é o Inverter Esse é o Inverter Da Ascension Insanity Porra É bem difícil mesmo Vai ter que fazer o seguinte Ó, deixa Ó, aqui ó Deixa só um matar Não, só na facada Deixa só Deixa que eu mato Deixa que eu mato Não, não pega o Kabum não Fui eu mesmo que peguei Deixa que eu vou juntar a grana Deixa eu juntar a grana Qualquer coisa Quando chegar no round 2 Pera gente Chegar no round 2 Dá uns tirinhos E deixa eu dar a facada final Já tá no 2 Olha que beleza Ah, você queria pegar a arma Vagabundo Beleza Tem uma arma Tem uma ACR Opa O que tem aqui Nossa, munição infinita Pega, pega Revive ele Revive ele Revive ele Revive Revive ele Beleza Liberar a porta aqui ó Porta aberta Vem gente Vem gente Vem Ajuda o Vitor Vem Vitor Pode vir Vitor Vem com nós Vitor Nossa Um relâmpago macuinha aqui ó Agora eu não morro Fica perto de mim Fica perto de mim Tem uma porta de 5 mil aqui Cinco mil E aqui Nossa Tem uma escada de puta cabeça Ah não Não é escada de puta cabeça não Eu que Olhei por ângulo errado Nossa Que monte de bala Que tem essa arminha Tá porra Tô com relâmpago nervoso Aqui ó Tem alguma coisa Pra gente comprar aí gente Pra auxiliar a nossa Nossa busca Ô tem kuda Kuda tá lá Ah aqui ó Nossa Sangue de zumbi Beleza A minha kuda tá customizada Então ela deve ter o fast mags Vai Vou fazer o formato Eu sinto que tem o meu Tem o tank shit Não Ah suas armas tá tudo Zoada É Minha kuda rosa aqui ó Rosa fashion Igual os powerhand Que você tem lá no Três e dois Caralho bicho Tomara que você esteja Nas minhas costas ainda Porque eu tô vendo não Rapaz Toma o que Nossa Tem que pegar um Nossa Ô isso aqui Isso aqui Ah mano Não Não Panzer Não Não é Panzer não Ai meu deus Vou morrer Socorro Meu deus Vermelho demais O bicho tá Ah não O bicho piruleta Nosso deus O bicho tá aqui Então olha pra cá Cara Traz ele Traz ele que eu tô de death machine Pega 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 Cuida minhas costas Cuida minhas costas Meu deus Vou cair Pronto Derrubei ele Cai Cai Pega Pega Punt Vai Nossa Caralho Ajuda ele Vitor Ajuda ele Eu seguro Eu seguro Vai Vitor Vai 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 Confia Vitor Corre 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 Não Não posso morrer Não posso morrer Vou abrir a porta Ó Abri a porta Corre 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 Os bichos estão paralisados Por que Nossa Esse time ward salvou Faça um ponto Gente Eu vou comprar Sabe o que O revive Pra ajudar a gente Compra também Vitor Ajuda mesmo Compra também Vitor Meu Deus Tô sem Onde que tá a CUDA Tá na Tá na parede No andar de baixo Tem a AK-12 AK-12 é boa AK-12 é boa Peguei a CUDA Quanto tá a próxima porta? 7,500 Eita Gente Opa O que ele pegou ali? O raio O relâmpago é bom Esse raio é bom Ó Nossa Não pega o Kaboom Não pega o Kaboom Kaboom é B.O. Ó Vamos ficar aqui Em frente a essa escadinha Que eu tô Não vem zumbi Quem vai juntar a grana Quem vai juntar a grana Agora é o Vitor Eu não Vou comprar meu Perk Que perk Que cara é? Tem só o Speedcola ali Speedcola não Staminop Eu só tô vendo ele Por enquanto Tem ali O Vultor O Vultor tá aqui em cima O Vultor é importante Nesse mapa Muito importante Por sinal Na verdade Ó o P.E.K.A. Punch Pega aí o P.E.K.A. Punch Pega aí o P.E.K.A. Punch Pega o P.E.K.A. Punch Ah beleza Facadinha Facada vai comer Aí eu Vezes 2 galera Aproveitem 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 Nossa cara Eu fiz uma cagada aqui Nossa Mas eu fui salvo Pela sorte Cara Tô com muita sorte Nessa partida 7500 Ó já tem Pode abrir a porta Pera 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 Não abre Deixa eu chegar em cima Deixa eu chegar aí Quando for abrir Espera aí Que aí eu já compro o Vultor Nossa Bruno Beleza Beleza Cadê o Vitor Ah vamos lá Junto com o Vitor Que ele vai abrir aquela porta Nossa Ele tá encurralado Acho que vai abrir Abrindo aquela porta Abre aqui também Abre Abre aqui Ah meu Deus Cadê o Vitor Tô aqui do outro lado Save the Vitor Cuida as costas Pera Vai Vambora Vambora Vem 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 Ué Primeiro Vultor Ah tá aqui Tem AK Tem AK47 AK não AKN Beleza gente Ó AKN44 Compro Vultor Compro Vultor Vultor ajuda Ele morreu os dois Nossa Olha Nossa senhora Olha quanto mapa Tem pra cima ainda Você é louco Quem tá lá caído Nossa Eu Pera 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu buguei Vai Vants Já corre Sobe comigo Sobe Vants No man left behind Vem 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 Sobe Vitor Sobe Vitor Pra que Se eu tô Zumbi aqui Então mas Sobe aqui Porque aí você fica Se você morrer aí Nossa senhora O zumbi não morre não O zumbi não morre mesmo não Eu já peguei ele Nas suas costas Tem Mully Kick E tem também Manowar 5 mil na Manowar Oh tem Jugger aqui Tem Jugger Vou pegar esse Jugger Mas eu precisava de uma arma Tenta ver quanto que é a próxima porta Que o Vitor tá 10 conto 10 mil 10 milhas Nossa os bichos estão subindo Meu Deus Tô fudido Pera Qualquer coisa gira com eles Fica cegado Eu tô aqui pra Te dar aquele Help Cavalo Cadê o Vulture O Vulture tá no andar de baixo Tá no mesmo andar que eu Ah que doido Os bichos estão bugados Tá tranquilo Ah é Vou comprar o Jugger Caralho velho Que mapa top Os bichos estão bugados Aqui em cima Ah é verdade Eles deram a volta Que tonto Estão tudo bugados Deixa eles aí Ai caralho Pera aí Eu quero descer Aqui Rapaz Que mapa da hora galera Olha esse mapa aqui É psicodélico Opa Nossa Tem os bichos aqui Aí o Jugger O Vitor já tá quase Quase a grana Essa merda dá Lag Lag pra caramba Pera aí Pera aí Vocês tem que fechar o download É que vocês fecharam os X vídeos aí Nossa De novo Nossa Deus Agora ferrou Toma cuidado Cadê ele Tá onde Tá em que andar Tá em cima Tá com o Vitor Ele precisa de munição Vocês podiam pegar um Max Amor aí É então Ô Vitor Peguei o High aqui velho Eu vou ajudar você Meu Deus Deixa eu acabar aqui Opa Outro Dois Pera vou ter que ajudar o Vitor Cadê o Vitor Cara os bichos me batem Mesmo que esse High aqui Os bichos tão me batendo Cara Você tá doido Tô as costas Vitor Vai Vitor Vamos embora Vitor Vamos subir Vitor É só Ah meu Deus Vamos subir Vitor Vamos subir Eu tô sem bala Pera aí Vou comprar Vou comprar a Kain aqui Kain Sem bala Ah tá com munição infinita Kabum 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 Bom Kabum salvou Valeu Atira Ô Time Ward Opa Time Ward Não vou pegar ainda não gente Vou dar uma segurada Nossa Caramba velho Olha minha Kain Que louca Pera 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 Pegou Opa Faquinha 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 Rapaz O zumbi é muito sinistrão Eles usam umas roupas Meio invisível É Ficou bem bugado Ficou da hora Aí Agora acabou Nossa Alguma coisa Opa Outra insta aqui Pega então Tá precisando já Aí Toma Toma Você já comprou o Jugger Ô Vandos Ah oi Por isso que eu tô aqui até agora Se não Já tinha ido pro saco Já tinha ido pro pau Já tinha ido Não Sai fora Depois você coloca isso lá Na abertura do vídeo Pode nem contar os segredos Pra você Que você coloca lá no vídeo Vem Vitor Abre aqui pra nós Vitor Não Você fode aí Qual é Seja parceirinho nosso Aí Beleza Vambora Arvanta O que que tem agora Double tap Beleza Double tap é Nossa Tem a Dingo Quanto que é a Dingo Quanto Não sei Deve ser 5 5 contas a Dingo E tem a K12 Também Bom Eu não vou pegar a Dingo Ó a PHD PHD eu vou pegar Eu já peguei a Dingo Nossa velho Ó a PHD tem que ter Gente que mapa top Ó 12.500 Quanto que é o PHD 2 2.000? 2.500 Tá bom Vou pegar ela Ah não Dois 12.500 É caro demais Esse mapa é muito mercenário É Esse mapa é caro Deixa que eu junto aqui Vitor Que eu abro a próxima porta 12.000 Deixa eu juntar pelo menos 2.000 aqui Pra me pegar um PHD A gente vai precisar Cair muito lá embaixo É PHD é bom Deixa eu ver se funciona Vai fazer o salto É Tem uns PHD Que é bugado Eu sei HD Que não funciona não Ficando Pra gente Já tô com 7 perto Eu tô com 5 Nossa o Deus Com 2 agora O áudio tá de boa? Tá Às vezes dá umas bugadinhas Mas Nossa velho Que doideira Boa Ah Tem que comprar um headset bom Com um microfone de mesa Vou fazer 12.500 12.500 E eu abro a porta Qual que é melhor Qual que é melhor Um headset com microfone Ou um microfone de mesa Eu acho melhor Comentem aí galera Microfone de mesa Ou headset Eu acho Eu assim Opinião própria Eu prefiro um headset Porque ele Vai te Vai sanar aí Algumas dificuldades Por exemplo Se você Precisar de áudio Pra jogar Você tem Se você precisar de microfone Pra gravar um áudio Por exemplo Que você tem Então por isso que eu não comprei Um microfone de mesa Ainda Porque eu Eu não gravo Em Muita gente O máximo que eu gravo Aqui é camanhara Às vezes Vai Eu vou abrir a porta Não Mas o microfone de mesa Serve pra tudo isso Então mas aí Como que você Você não vai ouvir Com o microfone de mesa Você só vai falar Não Aí você vai ter o headset Ó Vou abrir a porta Obrigado você ter deixado Pega a ponte pra mim Eu sei garoto Eu sei que você precisava Na verdade eu nem vi Se eu tivesse visto Eu tô ligado Que não Tá embalmão Tem um macaquinho Aqui em cima gente Agora o mapa Tá começando a ficar mais Family friendly Tem um macaquinho Dois contos Barato Tá onde? Tá aí em cima Aqui ó Ó a minha arma aí ó Nossa O Wanderson catou Logadinho Qual que é a sua arma Vitor? Deixa eu ver Aqui Tá porra MG42? É Caralho Você é brabo mesmo Ó o speedpola E aí Quanto que é a próxima porta? Ó É a próxima porta 15 É nada 15 contos Nossa Vocês do speedpola Cara Ainda tem muita porta Pra cima ainda mano Isso é louco Eu não vou fazer o Peck-a-punch Dessa arma aqui Ah Essa MG52 Aí ela Restaura A bala Com o tempo Ó louco É bom Legal hein Ó Sobe Vitor Sobe com esse rainha aí Senão faz pouco Ponto Deixa eu fazer Vai Vitor Eu não vou fazer Inscreva-se Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto